Agradeço a você, nessa data de vida, muita felicidade, muitos anos de vida. Na semana em que o Goiás completou 69 anos, uma torcedora apaixonada pelo Verdão também fez aniversário. Dona Ana, 100 anos de vida. E a torcedora mais antiga do nosso estado tem um sonho, conhecer o ídolo goleiro Arley. A gente é muito orgulhoso, satisfeito de poder ter o prazer de conhecer a Dona Ana. Uma esmeraldina centenária. 100 anos! 100 anos, cara. Acho que vai ser muito legal. Vamos nessa máquina aqui e daqui a pouco nós vamos estar lá abraçando a Dona Ana. O Arley então sai daqui pra fazer, né, pra presentear a Dona Ana. 100 anos, torcedora mais antiga do Goiás. Estamos chegando, Dona Ana. E lá vamos nós, primeira parada, na casa do Zé do Caminhão, filho de Dona Ana. Zé é deficiente visual, mas é ele, o ex-caminhoneiro, que vai nos guiar até a casa da sua mamãe querida. Falando em caminhão, Arley nos revela um sonho de criança. Caminhoneiro. Aí eu gostava de umas carretas bonitas que eu via na rua, assim, e eu virei assim, puxa, quando eu crescer, eu não cresço em caminhoneiro. Mas aí depois a bola ajudou mais um pouco. Foi bem melhor ser jogador de futebol do que caminhoneiro. Parece que a vida de caminhoneiro é mais dura. Primeira parada, na casa do Zé do Caminhão, filho de Dona Ana. Chegamos agora, o Arley já chegou, o Arley tá aqui, ó. Vamos lá bater palmas, vamos lá chamar o Zé do Caminhão. Vamos lá chamar. Alô, Zé do Caminhão. Vamos chamar o Zé do Caminhão. Ô, Zé do Caminhão! Como é que você tá, Zé do Caminhão? Mas que demora, hein, Zé? Como é que você tá, Zé? Ah, eu não tô. Não falta só eu ver. Não falta só você ver, Zé. Como é que tá? Prazer conhecer pessoalmente. Abração pra você. Que bom, hein. Que você trouxe um grande presente pra você. Vai que povo chique, rapaz. Caminhão, vamos lá. Zé do Caminhão, você sabia que o Arley... Cadê a Muralha Verde? A Muralha... Chama ele, chama ele aí. Quem é que tá com a gente? Olha a Muralha Verde. Muralha Verde. Muralha Verde. Rapaz, isso que é pequeno, olha o tamanho do homem. E fala que ele é pequeno. Eu já vi gente falar, não, Arley não. Ele deixa passar porque ele é pequenininho aí. Muralha Verde. Como é que foi que ele estregou ontem? Foi tranquilo. O jogo tava tranquilo. Tava tranquilo. Tava dominado. Tava dominado. Essa que é importante. Eu vim aqui com a esperança de a gente poder dar uma volta de caminhão. Nós vamos lá. F-Max mesmo. Você tá de quê? De caminhão. É, eu ia vir te ver de quê? De caminhão. De caminhão. Tá, tamo num caminhãozão bonito. O caminhão que eu me chamo é esse caminhão? Esse é um... F-Max. F-Max. É um lançamento maravilhoso. Você vai andar, mas você vai ficar me enjoado lá dentro. Vamos agora realizar o sonho da dona Ana, 100 anos de idade. Vamos então conhecer de perto a dona Ana. Vambora, vambora, gente. Vambora, gente. Agora sim, todos a bordo da maior picape do Brasil, a F-Max, em direção a Guapó, cidade vizinha à capital. No caminho, Arlê esquece da bola e, por alguns instantes, vira repórter da equipe do Mané. A gente não pode menosprezar ninguém, tem que continuar trabalhando sério, né, Zé? A gente precisa continuar trabalhando sério, porque nós temos vários times, muitos a preparado. Porém, nós temos mais chance, até porque nós temos o Arlê no gol. É, feliz da vida está Zé do Caminhão, que solta a voz. Se não fosse a minha viola, se a música não me fizesse bem, deixaria de ser um cantor agora, para ser um peão também. E foi assim, nesse clima de alegria e descontração, que Arlê e Zé do Caminhão cantaram, contaram piadas o tempo todo da viagem. Chegamos a Guapó, aí descobrimos que não era em Guapó, era um pouco mais à frente. Porcelândia? Não, é na estrada que liga Porcelândia à varizão. E que estrada ruim, cheia de buraco, difícil acesso. Mas nós não desistimos, e lá vamos nós. E depois de várias tentativas erradas, enfim, achamos o caminho certo. E vamos nós, então, em direção à casa da Dona Ana, abrindo porteiras, em estradas bem acidentadas. Essa aí, nossa, deu medo. E de longe já enxergamos, está lá a casa da Dona Ana. Estamos chegando, Dona Ana. Depois de mais de três horas de viagem, chegamos agora em Varjão. Depois de Guapó, depois de Porcelândia, para conhecer, então, a Dona Ana, torcedora do Goiás, de 100 anos de idade. Completou no dia do Goiás, no dia que o Goiás fez aniversário, ela completou 100 anos de idade. Estamos agora com o Aledino, o Osirom, o Zé do Caminhão, claro, e o ídolo, Arley, goleiro Arley, presente conosco o tempo todo, sorrindo, cantando com o Zé do Caminhão, contando histórias. Pois é, Arley, que o sonho de ser caminhoneiro, virou goleiro, ídolo do futebol goiano, conosco nessa grande aventura. Uma aventura, entanto, eu tenho certeza que o goleiro Arley nunca vai esquecer dessa aventura sensacional. Nós estamos chegando agora. Enfim, chegamos. Vamos direto ao quarto da Dona Ana. Que surpresa, hein, Dona Ana? Além de encontrar o ídolo, ganhou um presente do Arley, uma camisa do goleiro. Não vou tirar ela do corpo, é todo dia. Minha mãe. Mas a gente todo dia não vai tirar mais do corpo? Não, só para lá vai e vim também. Olha a cara de felicidade do Dona Ana. Agora é a vez de Arley fazer o pedido para a torcedora do Goiás mais velha do estado. O meu sonho é que a senhora entrasse em campo comigo. Mas quem sabe? É, quem sabe a senhora não realize esse desejo meu de a senhora poder entrar em campo comigo. Nós dois de mão dada entrando e a torcida do Goiás podendo te saudar. A torcedora Esmeraldina mais antiga. Momentos inesquecíveis para a Arley e principalmente para a Dona Ana e família. Que alegria. É, chegou a hora de irmos embora. Tchau, Dona Ana. Ou melhor, até breve. Torcedora Esmeraldina mais velha do nosso estado. Quem sabe? Em breve voltaremos. Ou até mesmo a Dona Ana vai visitar Arley lá na Serrinha. Então, tchau. Não, não. Até breve, Dona Ana. Tchau. Verdão. Verdão.